Fala galera do canal Loucos por Carro, beleza? Pessoal, vamos comentar aí 5 carros pra você não comprar Ou no máximo se você for comprar é pra você dar aí de presente Para sua sogra ou para o seu sogro Ou até para aquele cunhado Mala Marrento Primeiro dele galera, eu sei que muita gente vai falar que não é bem assim Mas calma que a gente vai dar uma breve explicação aí durante o vídeo Então vamos lá Primeiro deles é o Peugeot 307 automático Muita gente vai falar que é um carro, realmente é um carro muito confortável Eu já tive amigos que tiveram um Peugeot 307 Mas eu vou explicar pra vocês porque vocês não devem comprar esse carro Primeira coisa por conta do câmbio AL4 Todo mundo sabe que esse câmbio é uma porcaria, não é segredo pra ninguém Tá cheio de relatos aí na internet de câmbio dando pau com 70, 80 mil km Quando passa de 100 mil km é porque o câmbio já foi feito Isso aí você pode ter praticamente certeza Qual que é o problema desse câmbio pessoal? Primeiro que ele é um câmbio de quatro marchas É o que torna o carro aí muito gastão E esse câmbio você não consegue fazer a troca de óleo de forma total Você tem que abrir o câmbio pra você poder tirar o filtro É isso mesmo, o pessoal colocou o filtro dentro do câmbio Então se você for fazer uma manutenção Quiser trocar o óleo total do câmbio do seu carro Você tem que desmontar o câmbio Toda a parte de baixo ali pra você poder ter acesso ao filtro Então o que acontece? A galera ou não faz a troca Ou acaba fazendo às vezes uma troca parcial E o pior é que no manual ainda fala que o óleo é vitalício Meu, o câmbio quebra e os caras ainda colocam óleo vitalício E o que pega mais galera? O carro, ele é um carro pesado E as peças ali do Peugeot 307 Tem algumas manutenções que são caras E a galera vai relaxando, vai relaxando Então é o primeiro dono Geralmente não faz manutenção O segundo dono já vai fazer uma coisinha ou outra O terceiro dono relaxou Ou seja, às vezes você pega um carro aí Com 100 mil km Só que você Os donos anteriores não fizeram manutenção nenhuma Cara, é uma bomba, vai estourar na sua mão Você pode ter certeza O outro carro Que eu também recomendaria aí pra você Dar de presente pra sua sogra Pro seu sogro Ou quem sabe aí pra aquele seu cunhado mala É o Audi Porra, esse é uma bomba, cara A começar pelo seguro Você não faz Porque você faz Ou você compra o carro Ou você faz o seguro Tem seguradora que nem pega esse carro Porque tem muitas peças do Audi Que você não acha, cara É um carrão Carro top de linha A Audi Pra quem não sabe Se juntou aí Há muito tempo atrás Com a Volkswagen Só que é um carro Que você não acha peça Se quebrar alguma coisa ali no interior Por exemplo, algum acabamento plástico Alguma coisa do tipo Você acaba só achando um desmanche E às vezes está pior que a sua Sem contar Como eu já disse O seguro é um absurdo E acaba aí inviabilizando Você ter esse veículo Um outro carro pessoal Que eu também não recomendo De jeito nenhum É o Mareia 5 cilindros Esse aí não precisa nem dizer, né O que tem de vídeo na internet De Mareia pegando fogo O pior é que tem cara que compra, cara Impressionante Não deve ter internet Mas é Qual que é o problema do Mareia? Geralmente esses carros Mareia, Audi São carros Que quando foram lançados lá atrás Eram carros tops E carros tops pessoal Geralmente você tem aí Uma suspensão Com produtos melhores Você tem um acabamento melhor Só que mesmo esses carros tops Eles acabam estragando E a galera não faz a manutenção Então quando você pega esses carros antigos Você acaba pegando uma verdadeira bomba Tem problema de você comprar uma Mareia 5 cilindros? Cara, não tem Desde que o carro esteja em bom estado O difícil é você achar um carro desse Em bom estado Porque se o cara tem O cara não vai vender barato pra você Quando você pega aí numa loja Que tá ali com 150 mil km Você já pode ter certeza Que já rodou uns 200, 250 Se for loja de bairro Então já foi voltado o velocímetro Mais três vezes Aí você pega um carro desse aí Ele vai estourar na sua mão E como que você vai fazer pra mexer No motor 5 cilindros? Não é qualquer mecânico que mexe Não é qualquer lugar que você acha a peça Então por isso Mareia 2.4 5 cilindros Cara, esquece Só se for pra dar de presente aí Pra sua sogra Outro carro também Que é mais ou menos Essa mesma linha do Mareia Porra, a Fiat gosta, né cara? É o Tempo É 16 válvulas Aquele 2.0 Porra, cara Aquele motor É uma bosta Não sei se foi a primeira vez Que os caras lançaram Em 16 válvulas Mas a correia quebra Ela realmente quebra Porque eles fizeram uma correia Tão fina Que ela não aguenta ali A potência do motor Ela acaba se degradando O motor também dá muito problema De superaquecimento Então é um carro que você tem ali Que tá com a manutenção Bem alinhadinha Bem certinha Tipo um Peugeot, sabe? Você tem que andar ali Mas não forçar muito, né? Pronto, a galera do Peugeot Já vai me xingar doidado aqui É... Mas é Realmente é um carro muito bom É confortável Mas você também não acha peça Se quebrar alguma coisa Daquele painel Do Tempo Cara, você tá lascado Você não acha mais E tem uns que nasceram Que saíram ainda Que é a série Ouro Que tem até um painel Touch Vocês já viram ou não? Eu já entrei num desse Meu, muito confortável Você abre as portas Assim E tem aquela luzinha embaixo De... Cortesia, né? Uma faixinha assim Branca Com a luzinha vermelha De cortesia Embaixo da porta É um carrinho sensacional O problema É que a galera não cuida E acaba virando uma bomba Que vai explodir Na mão da sua sola Outro carrinho Que eu vejo muito por aí Mas que eu não recomendo comprar Esse eu acho que a desgraça É o pior que tudo É aquele Sherry KK Cara, que carro ruim Minha vizinha tinha um E ela adorava esse carro Eu andei uma vez com ele Aí eu fui fechar a porta Assim, não encostou direito Eu fui querer dar uma empurradinha Meu, eu amassei a porta, cara Eu fiquei com vergonha Falei, nossa Amassei a porta do carro da mulher Aí lá tá aí Aparece um papelão, cara Você vê que aquele carro ali Você anda com aquele carro ali A 60 A gente tava andando aqui Na avenida aqui perto Ela tava a 60 Ela ficava assim Sabe? Parecia aqueles fuscos antigos Que você tem ali Um pouco de folga No volante Que você tem que ficar Toda hora controlando Assim, né? Porque você vira pra um lado Ele vai pra cá Você vira pra um outro Ele vai pra cá Então você fica assim Ele anda no meio Ele anda certinho ali Meu, o carro dela Parecia isso Mas não era que tava com folga, cara O carro é muito leve Ele é estreito assim Os carros passavam do lado Chacoalhavam aquela merda lá Ele é até bonitinho por dentro Mas parece assim Um carrinho de brinquedo, sabe? Aí tava calor E eu falei Tem ar-condicionado? Ela falou Tem, mas tá quebrado Pô, o carro tava com 50 mil quilômetros, cara Com ar-condicionado Já parando de funcionar Então Esse é outro carro aí Meu, não compra Foge desse Kikê A não ser que seja pra dar mesmo Pra aquela sua sogra Apesar que é baratinho, né? Até o nome é sugestivo O pessoal antigamente até falava Que o Kikê Quando você ia comprar o Kikê Que você ia lá na loja Lá falava pro vendedor O vendedor perguntava O que você quer? Você Ah, qualquer coisa Aí o vendedor vinha e te trazia o Kikê É uma piada Pode dar risada Então, recapitulando Galera Não entra nessas roubadas Meu, se você ver esses carros na loja Vai tá lindo Perfumado Encerado Higienizado Motor ali Cheio de diesel Pra tudo quanto é lado De tanto diesel Que os caras lavam ali O motor fica até fedendo a diesel, né? Parece que o carro é novo Mas não compra, cara Não compra Peugeot 307 Com câmbio automático Cai fora Cai fora Não sei que o carro esteja Em ótima Com ótima quilometragem E seja de conhecido Se você comprar o carro do conhecido Beleza Aí você já fala pra ele Ó, me dá um desconto De uns três pau aí Que eu vou precisar fazer o câmbio Daqui a dois anos Aí você compra Beleza? Ou a Solenor Que é um Porsche 700 Aí você compra É um carro top Desde que esteja Alinhadinho E bem cuidado Peugeot 307 automático Outro carro pra você não comprar Esse você não compra mesmo Então não sei que seja Pra você comprar assim E guardar de brinquedo Sabe aquelas pessoas Que tem aqueles carrinhos Coleção Rock Wheels Eu tenho Eu tenho uma Ferrari Brinquedo assim Show de bola, cara Mas fica ali paradinho Eu não uso pra nada Por quê? Porque se quebrar Eu não vou conseguir arrumar Então o Audi A3 É a mesma coisa Quebrou, meu amigo É bruxa Não compra Passa longe Sem contar que Ou você vai comprar o carro Ou você vai pagar o seguro Os dois você não vai ter dinheiro Porque você já tá procurando Um carro barato De 15 conto Então como que você vai ter ali 4 pau pra pagar de seguro E a seguradora vai desconfiar Vai falar Esse cara quer me dar um bonde Porque o carro vale 20 Ele comprou por 15 Ele tá pagando o seguro De 4 pau Pra ganhar mil reais em cima Então não compra Pra você não fazer merda Na sua vida É o Audi A3 Outro carro Pra você não comprar Que a gente comentou aqui É uma areia 5 cilindros Não compra não Pega fogo mesmo Tem aí na internet É só você assistir O Tempra É 16 válvulas 2.0 Tá? Não compra não Porque o motor já deve ter sido Identificado duas ou três vezes E a bomba de água Deve ter dado pau também E a junta do cabeçote Também já deve ter queimado Algumas vezes E vai queimar mais uma vez Na sua mão Também não compra E o último É o Queque Da Shell Beleza? Valeu galera Um abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fiquem com Deus Fiquem com Deus